Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Hoje é dia de limpeza no galinheiro. Vou levar vocês para acompanhar todo esse processo aí de limpeza que já está precisando, pessoal. Já temos duas galinhas que estão chocando, então vou aproveitar, preparar aqui o galinheiro para receber os novos pintinhos, porque logo, logo vamos ter novos moradores no galinheiro. Se está precisando de uma limpeza, vou tirar o dia para dar essa geral e vocês vão poder acompanhar. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho, assim você vai ficar por dentro das novidades do canal Cássia Ternura. Agora vamos lá para a limpeza no galinheiro. Vou mostrar para vocês a situação que se encontra o nosso galinheiro, pessoal. Está bem sujo, porque conforme as galinhas vão ciscando, vai aparecendo as pedras, pessoal, porque aqui tinha bastante pedras, acredito que tem bastante ainda. Então, conforme elas vão ciscando, vai aparecendo as pedras e fica aquelas sujeirinhas também de restinhos de folha, né? Que a gente vai jogando aqui para as galinhas. Então, eu vou rastelar, deixar aqui tudo limpinho e mostro para vocês, tá? Bem aqui, nós temos uma galinha que está chocando. Tem vários ovos. Tem vários ovos. Tem um ninho aqui em cima, mas ela não quis colocar ovos aqui no ninho que a gente preparou. Ela resolveu colocar ovos ali no cantinho. Então, nós vamos deixar ela aí quietinha, não vamos mexer. Olha aí. E logo vai ter pintinhos. Tem outra galinha aqui também chocando. Olha aí. A ternurinha. A ternurinha está chocando. Vai ser mamãe em breve, né, ternurinha? Olha aí. Ela também está chocando. Os ninhos estão bem sujos. Quero estar limpando também. A ternurinha. A ternura. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto